Já começou? É a mãe que tem que dirigir. Porque a gente vai falar sobre o quê? Sobre maternidade com ela, que eu era fã, e hoje estou aqui do lado, Bianca Rinaldi maravilhosa, foi Paquita, eu era fã, gente. Depois eu virei garota do Zodíaco, quase. Cheguei, é um, entendeu? É um lugar que não chega a ser, mas também... Mas é. É. Ali do lado daquela deusa maravilhosa, a nossa rainha eterna. E vamos falar sobre maternidade, o melhor cenário pra vocês. Você tá querendo ser mãe? É isso. O que te espera é só um pedacinho. Não é isso, Bianca? Maravilhosa. É só uma coisinha pequena. Vamos contar pra elas, como é que é? É uma delícia. Ah, gente, é muito bom ser mãe, porque realmente é muito gostoso, muito prazeroso. Sim. Agora, não é brincadeira. Eu acho que pra quem quer educar, né? É. Pra quem quer criar, fortalecer os verdadeiros valores, dá trabalho. É. É bem desafiador. A gente tava falando disso um pouquinho antes, né? Da câmera estar ligada, assim. Que é legal a gente desconstruir esse lugar, de que é tudo muito lindo, é tudo maravilhoso. Ah, é normal. E, gente, é punk, é isso que ela falou, assim. Tem um lugar da preocupação sempre com o mundo que a gente tá vivendo, a forma, né? O ambiente que os filhos estão sendo criados. E você foi mãe com quantos anos? Trinta e quatro. Trinta e quatro. Eu acho, assim, que é uma idade maravilhosa, né? Eu também gostei muito dessa idade, porque eu acho que chega uma hora na mulher, aquela que quer ser mãe, que tem aquele, sabe? Aquele sininho da ambulância, que fica na gente. Não tem saída. É essa hora, porque aquele sininho vai ficar até você engravidar. Então, comigo foi assim. Eu lembro que eu tava fazendo uma novela, acabando essa novela, o autor sabia que eu queria engravidar, e aí ele veio com uma outra proposta. Olha, essa novela vai prolongar e a gente queria que você fizesse a vilã. Eu falei, Tiago, eu quero engravidar. Você não tá entendendo, né? A sirene tá lá. Não, mas Bianquinha, tem que ser você a protagonista da novela. Fazer irmã gêmea, não tem problema, você pode engravidar. A gente se adapta. Ih, olha! Eu falei, bom, sendo assim, a proposta era maravilhosa, né? Fazer a vilã. E eu falei, eu aceito. E aí eu topei e as personagens engravidaram. Então eu fiz a novela grávida. Foi lindo, né? E fiquei grávida de gêmeas e eu fazia gêmeas na novela, né? Que máximo! Mas foi uma batalha, assim. Mas você ficou bem na gestação? Fiquei super bem. A gestação passou tranquila? Eu trabalhei até o sétimo mês. Eu acho que assim, desde pequena, eu sempre soube, sempre sonhei. Ai, qual o seu sonho? É casar e ter filho. Essa era a opção. Não era assim, ai, fazia ginástica olímpica, né? Eu queria ir pras Olimpíadas. Mas assim, qual o seu sonho? Ai, eu quero ter filhos. Eu quero casar. Eu quero construir a minha família. Isso sempre foi muito forte em mim. Então, quando eu engravidei, eu já tava casada, né? E quando eu engravidei, eu tava na minha plenitude maior. Tava, assim, flutuando. Tava tudo bem, né? Tava a maior felicidade da minha vida. Então, a dor nas costas, que eu tive muito. Eu tive que fazer fisioterapia todo dia. Eu fazia, porque eu trabalhava. E ainda tinha dor nas costas. Então, eu fazia fisioterapia. Tinha cena em pé. Tive muita dor nas costas. Muita. Mas tudo bem. É pra um bem maior. Aquele enjoo, né? Que a gente fica até o terceiro, quarto mês. Nossa, tudo bem. Gente, eu tô enjoada. Porque tem neném na minha barriga. Então, tudo pra mim era festa. Era. Você esperou muito por esse momento, né? Eu esperei muito. Então, qualquer coisa que vinha para atrapalhar este momento, não me atrapalhava. Mas a gente sabe que não é assim com todo mundo. É, e é muito legal, assim, a gente também falar disso. Porque uma vez eu participei de um programa da Fernanda Gentil. E aí a gente falando sobre maternidade e tal. E aí ela falou, porque assim, quando a gente se prepara, né? Eu tive também a experiência da maternidade muito precoce com o Nicolas. Acho que foi uma sorte de ambos, assim, né? As pessoas se impressionam com a nossa relação. Que eu nunca tive dúvida se eu não teria aquela criança. Assim, isso nunca foi uma questão pra mim. Quantos anos você... Dezessete. Novinha. É, era uma coisa que nem passava pela minha cabeça não ter. E depois, numa idade já muito mais tranquila, com 28 anos, a Maria Fernanda. E aí é muito diferente quando a gente se prepara pra ter o neném. Quando a mulher se sente só pressionada, mas ela não tem esse desejo como você tinha, desde pequena, eu tinha, muito novinha também de ser mãe. sofre muito, sofre muito, sofre muito porque é uma pressão. Só da sociedade externa, que a coisa casou. A carreira já tá com a família, né? Cadê o netinho? Ah, tô esperando tanto. Meu netinho, né, bem? Cadê o netinho? Isso, né? E aí você fala assim, mas ainda tem essa pressão? Não tem. E aí ela falou assim, nem toda mulher não precisa se sentir culpada porque não quer ser mãe. Tá tudo bem. Tá tudo bem, claro. E isso, acho que assim, é legal quando a gente coloca isso, fala sobre isso porque a gente fala, ah, mas não é possível, com tanta informação ainda, é muito possível, assim, as pessoas ainda se sentem muito pressionadas, as mulheres, que é uma obrigação e assim, é como a gente começou a falar, não é fácil a maternidade, né? Não, e eu acho que ainda mais a era que nós estamos vivendo, o momento, né? Eu acho que tem que se pensar mesmo, entendeu? O que você vai deixar? O que você quer? Você tem a possibilidade de escolha? Pensa bem. É, e até de estrutura psíquica, né? Assim, você se conhece bem. Aí entra, exatamente, psicológico. Né, pra saber se você tá, porque tá tudo bem, não tem nada de errado. Tem gente que tem mais predisposição, por exemplo, em cuidar, em abrir espaço pro outro, né? Pra amigos, pra família, pra doação, porque o tempo todo na maternidade a gente está em doação. E tem outras pessoas que não têm essa predisponibilidade, que têm outras milhões de características. Que pode ser uma boa tia, né? Exatamente. E que, né, tem uma amiga que fala com a menor culpa e eu acho o máximo, assim. Eu, agora que eu conquistei um lugar na minha carreira, eu só quero viajar, eu não quero ter filho, eu quero aproveitar a minha vida. Mas é muito legal, assim, quando você chega nesse lugar de sinceridade, né? De falar assim, é isso que eu quero. E tá tudo bem. E o que que é mais difícil? Quando gêmeos nascem, ou agora? Porque elas têm 10 anos maravilhosas. Estão aqui, tá, gente? Estão aqui. O que é isso? Mãe é isso. Vem gravar, mas reunião... Ah, tinha que vir junto. Traz. Tudo é maravilhoso. E tudo tem as suas questões. Mas eu acho que isso, todo mundo fala, nossa, gêmeos, né? Quando era pequenininho, era... Eu não achei tão difícil, assim. Tinha dificuldade? Tinha. Mas, acho que a criança, a partir do momento que ela anda, você tem que começar a correr atrás dela, eu acho que é aí que começam as maiores dificuldades. Porque ela vai percebendo o espaço que ela pode pegar pra ela, né? Parece que elas atraem quinas, né? É. Então, aí, você ficar de olho em duas e cada um tem uma personalidade. Quando é pequenininho, vai dormir, todo mundo vai dormir junto. Vai no banheiro, todo mundo vai no banheiro junto. Vai tomar banho, vai tomar banho junto. E dá certo mesmo isso? Vai levar bronca, vai levar bronca junto. E dá certo. Você conseguiu botar as duas pra dormir ao mesmo tempo? É. Elas foram prematuras, né? Elas nasceram... Eu ia entrar na primeira semana do oitavo mês. Não me lembro mais quantas semanas são. Elas ficaram 18 dias, 18 ou 19, não me lembro, na UTI pra ganhar peso. E a UTI, eu acho que tudo... Eu procuro sempre o lado bom das coisas. Elas terem ficado na UTI, o que foi bom, foi porque a aprendizagem da rotina de um bebê, eu tive ali. E eu suguei tudo que eu podia sugar. Então, o horário de dormir, o horário do banho, pra comer. Tá de dia, é pra ficar acordado. Então, abre tudo pra entender que é dia. Vai dormir, então escurece tudo, que é pra dormir. Dormir é sempre escuro, sabe? Pra criança entender isso, pra ela já ir se acalmando. E sempre foi assim. Isso me ajudou muito. Agora, teve um dia que eu cheguei em casa. E na época, eu fiquei na casa de uma amiga. Porque o apartamento que a gente tinha comprado aqui não tava pronto. Aliás, a casa que a gente comprou ainda não tava pronta pra eles saírem, a gente entrar. E, enfim, o primeiro mês elas saíram da UTI e eles falaram, olha, é melhor você ficar, pelo menos o primeiro mês, quietinha. Aqui, não viajar com elas. Acabaram de sair da UTI, né? Criança de UTI tem que ter uma vida a dia a mais. Aí, eu fiquei na casa de uma amiga. E eu tinha uma babá. E teve um dia, que foi o primeiro dia que eu fiquei sozinha com elas. Eu fico imaginando sempre um colo. Me dá um desespero essa coisa do doente. Então, a minha maior preocupação era na hora de amamentar. Porque eu amamentei até o quarto mês. Mas, mesmo assim, elas sempre tomaram complemento. O que é uma outra coisa que a mãe tem que ser tranquila, sabe? Ai, meu amor, meu peito, eu sou uma péssima mãe. É, outra coisa que a gente precisa falar. Ai, meu Deus, minha culpa. Aí, já fiz toda aquela culpa porque não conseguiu amamentar. Amamentar. Aí, o médico sempre falava, Bianca, hoje, os leites, eles estão assim com o leite materno. Tem componentes, inclusive, que não tem no leite materno. Que já conseguiram colocar no leite em pó. Então, o importante é o seu filho estar bem alimentado. Não vai querer... Porque é um egoísmo nosso, sabe? É um egoísmo nosso. Ai, mama, ai, mama, ai, tem que mamar. Sai leite, sai leite. E aí, a criança acaba de mamar. Berra, porque você vai saber, não tinha leite suficiente. Sim, e você tá mega estressada, né? Eu também acredito nisso. É muito melhor você, saudável, dando uma mamadeira pro seu neném. Do que você está sofrendo ali, que não tá se entendendo com a amamentação. Exatamente. É o que eu pensava. Bom, o foco agora são elas. São elas. Não sou eu. Ai, o leite, o meu peito, eu tô amamentando. É um egoísmo nosso. Sim, sim. Que a gente, muitas vezes, não consegue enxergar isso. E tem essa coisa cultural também, que a gente não tinha essa informação, esse entendimento de que tá tudo bem. Tudo bem não amamentar, né? Exatamente. Tem aonde você recorrer, né? Hoje em dia. E aí, nesse dia, que eu fiquei sozinha, a minha amiga morava num duplex. Então, a cozinha era embaixo. Aí, e meu marido tava junto. Aí, eu falei, boa hora de mamar. Então, antes do mamar, a gente troca a fralda, né? Sim. Tá, dá o banhozinho e tal, vai mamar. Então, tá, fiz isso com uma, aí vai e faz com a outra. E ele ajudava um pouco, sabe? Nessa hora, ele não tava ajudando muito. A fralda, assim, ele deixava muito. É. Aí, daqui a pouco, eu tinha que descer pra fazer o leite. Aí, já subia, dava o leite. Ele dava uma pra uma, eu dava pra outra. Enquanto eu dava o peito pra um, aí botava no peito as duas, né? Então, tinha que botar... É aquela posição assim mesmo, né? O contrário, a cabecinha pra cá. Ah, é. Eu botava o contrário. Só que eu não consigo pôr as duas no peito. Então, ele aprendeu como ajudar a encaixar. A encaixar uma. E aí, não dava muito certo, né? E aí, dava aquele nervoso. Aí, tudo bem. Aí, encaixou e tal, mamou o tempo que foi necessário. Foi lá, mamou a mamadeira. Comprimente. Bota pra dormir, arrotou, bota pra dormir. Sentei. Ai, 20 minutos. Já tá na hora de novo. Eu falei, meu Deus, eu não vou aguentar, não vou conseguir. Aí, comecei a chorar, falei, eu não vou conseguir. Não tô dando conta, não vou... Eu mal coloquei pra dormir. Já tenho que descer pra fazer o mamar. Eu me ajudo. Aí, ele falou assim, para! Calma! Você fica histérica aqui, não vai dar certo. Vou parar! Aí, eu... Eu acho que foi o meu único momento de... De pânico, assim. Muito desespero, muito pânico. Então, eu acho que depois que a gente se acostuma com a rotina do bebê, que tudo entra no eixo, como era na UTI, no caso delas, tudo flui facilmente. Tranquilo. E depois a gente pegou o jeito e foi tranquilo. Mas eu acho que quando chega, começou a andar, eu acho que mais agora, assim, com 10 anos, de 8 pra cá, que as descobertas vêm, querendo se colocar no espaço, no mundo. Então, eu tenho duas pra ouvir, eu tenho duas pra reclamar, eu tenho duas pra escutar. Sim. Eu tenho duas pra me abraçar. Ah, que delícia! Tenho duas pra me amar. Tudo em dobro. Tudo em dobro. E aí, exige um pouco mais de esforço mesmo. Então, tem horas que eu falo, opa, peraí. Porque os argumentos são muito bons, né? São muito bons, é. Elas são muito rápidas, sim. Tem uma de onde. É uma outra geração, né? A gente também aprende muito com elas, né? Com eles, assim, com os filhos, de um modo geral. Tenha, assim, uma dica, uma coisa que você possa dizer, que você tem aprendido na sua rotina com elas, nesse momento, que não é fácil. A entrada da adolescência, né? É. Eu sempre sou muito sincera. Eu não fico floreando o assunto, sabe? Eu vou direto ao ponto. Então, a gente tem esse código de sinceridade, de justiça. Vamos respeitar o espaço do outro. Não vamos fazer com o outro aquilo que a gente não quer que faça com a gente. Tudo bem que tem muitas vezes que isso não entra, não é feito. Mas, eu acho que o nosso trabalho é, todo santo dia, lembrar dessas coisas. É. Uma terapeuta falou pra mim, no momento que eu tava vivendo, o Nicolas tava em terapia, ainda era pequeno. Ela falou assim, criança entende tudo. Você pode explicar tudo de um jeito que a criança entenda. Você pode conversar sobre tudo, assim, quando vierem questões, né? Que você fala, gente, mas como é que eu respondo isso? Mas como é que... Dá pra explicar tudo, em todas as idades. Por exemplo, a Maria Fernanda, às vezes, ela vem, né? Enfim, com as questões de uma menina de 10 anos, ou não obedece. Às vezes, é difícil. Você fala 15 vezes pra tomar o banho, pra fazer determinada tarefa. Enfim, vamos sair, demora. E aí, ela reclama que eu tô brigando com ela, assim, brigando, pedindo de novo. E eu falo, filha, é muito fácil deixar tudo solto, assim. É muito mais chato a posição que eu tô ocupando, sabe? De ficar o tempo todo me desgastando, de ficar... E aí, eu levo pra ela, eu falo assim, imagina se você tirasse, sei lá, o que você... O que você mais gosta de fazer? Uma coisa que te dê muito prazer. Fazer slime. Se você tem que sair do seu tempo de slime pra ficar pedindo pra mim uma coisa várias vezes, você vai ficar muito cansada, né? É melhor você ficar lá no slime. Aí, quando eu levo pra realidade dela, ela entende. Ela fica me olhando, assim, eu comecei a fazer isso. Tudo agora eu dou um exemplo dela, sabe? Assim, eu falo, imagina se você tiver que parar de fazer isso pra ter que me convencer, que eu tenho que te dar... lembrar que você tem que comer. Se eu resolvo não te dar mais comida, por exemplo. Ela... Porque, assim, se você tentar muito no psicológico, não vai, né? Não vai, não vai. Isso é uma boa dica, viu? Uma boa dica, gostei. Vou usar essa dica mais vezes. Que é rápida, é visual. E educar, falar não é chato, né? Eles acham que não é chato pra gente, né? Mas é muito chato. É muito chato. É muito chato. Muito chato, sabia? É bem chato. É bem chato. É big, é enorme, é gigante de chato. Então faz isso. Então não responde, então obedece, então vai tomar banho na primeira hora que a gente fala, vai fazer o dever na hora que a gente fala. Simples. Estamos aqui em só um momento. Porque elas não autorizaram o uso de imagem no vídeo inteiro. A gente vai ter que parar um pouquinho essa conversa, né, Bianca? Porque esse papo de mãe, ó, não para nunca. E você fica com a gente e aguarda a segunda parte, por favor, viu? Coloca aqui nos comentários pra gente o que você quer saber mais sobre maternidade, se você teve alguma dificuldade ou alguma dica de educação. E muito obrigada por vocês terem ficado com a gente até agora. Beijo.